Onde que dá dinheiro de fato com batata espiral? É na produção em atacado e na prestação de serviços. Você vender, produzir sua batata em atacado com validade e na prestação de serviços, pra festas, pra aniversários e assim sucessivamente. Beleza? Então, isso é o que mais dá dinheiro, é dinheiro mesmo. Eu tô falando de negócio de você ter todo dia no bolso ali, sobrando todo dia 500 conto ali de batata pra você, entendeu? Isso dá dinheiro pra caramba. Nesse momento de pandemia, a gente tá restrito de fazer esse tipo de coisa. Então, não é questão de que vai deixar de ser. Mas, se você tivesse que começar hoje, eu começaria por um prato diferente. Batata espiral, você tinha que comprar o cortador. O cortador você não encontra em qualquer lugar, certo? Já o picador de batata palito, você encontra. Se for batata cheia, você faz o fogo na sua casa. Ou no forno, você encontra aí. Já batata espiral, você vai precisar de um fritador que tenha uma cuba maior. E além de ter uma cuba maior, você tem que ter um cortador específico que você não encontra em qualquer lugar. Você vai achar lá na minha loja. Mas aí, você vai comprar. Lá na minha loja, por exemplo, vai comprar. A gente vai pegar a máquina, postar no correio. O correio vai chegar na sua casa. E aí, você perdeu aí uma semana de lucratividade. Quando, além da batata espiral, você poderia ter outra coisa. Então, nesse momento, eu acredito que não é uma coisa para você depender só desse prato. Funciona bem? Funciona, galera. Eu tenho muita felicidade em dizer que funciona. Mas, depender só dela, eu acredito que possa ser uma parada meio e um risco desnecessário. Tá bom?